E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar fazendo um comparativo entre utilizar uma Smart TV 32 polegadas ou utilizar um monitor curvo de 27 polegadas, tá? Então vamos para a próxima tela com as especificações. Então, vocês podem ver de lado a lado esses dois produtos, né? Que eu já tive, né? E que eu já utilizei. Então à esquerda nós temos o produto da LG. É uma Smart TV de 32 polegadas, modelo 32LS5700. Ele é uma tela plana, tá? Enquanto à direita nós temos um monitor curvo da Samsung, modelo C27F390, que é uma tela curva, tá? Então, ambos eles são tela do tipo LED, então quanto a isso é igual. Da LG é um painel IPS, enquanto que da Samsung é uma tela VA, tá? Então, qual que é a diferença entre IPS e VA? Resumindo assim, bem fácil de entender, é que a tela IPS e tela plana também, ele é ótimo para aqueles que utilizam aqueles design de imagens, né? Ou de vídeos. Então para você fazer edição de imagem dessas coisas, talvez essa tela IPS plana seja um pouco mais adequado. E painel VA é um pouco melhor para aqueles que curtem games, né? Então é bom para aquelas coisas em que demanda velocidade de imagens, né? Então para quem quer também assistir um vídeo, os conteúdos, essas coisas, tá? Então, resumindo assim, é bem basicamente isso, tá? A resolução dos dois são Full HD, então nesse quesito está empatado. O brilho da LG, ele é 360, enquanto que da Samsung é 250. Então nesse quesito, ponto para a TV da LG. No caso de contraste, nós temos aqui 5 milhão para 1, enquanto que da Samsung é 3 mil sobre 1. Mas outra coisa, você tem que ver que o contraste da LG, esse 5 milhão de 1, se eu não me engano, eu acho que esse seja o contraste dinâmico, tá? Não aparece referente a contraste estático, tá? Então, quanto a isso, não dá para saber qual dos dois que é o melhor, tá? Agora o próximo ponto, nós temos o tempo de resposta. Então você, somente para falar que quanto menos tempo de resposta é melhor, tá? Então nesse caso, o da Samsung está um pouco melhor, tá? Agora, em relação à frequência, quanto maior a taxa de frequência é melhor. Então no caso aqui da LG, ele tem 120 Hz, então é um pouco melhor, tá? Agora ângulo de visão, os dois estão iguais, é 178 graus. E uma outra vantagem é que a TV da LG, é a Smart TV, ele tem saída de áudio. Então ele vem com duas caixas externas, né? Que tem 20 RMS de potência. Então eu vou falar agora também as vantagens de cada uma delas, tá? Aqui nós podemos ver, é um comparativo que eu fiz assim, eu pensei bastante antes de adquirir esse monitor da Samsung, né? Então, com o da LG que eu já tinha anteriormente. Então, da LG, não especificamente da LG, mas aqui, se você for pesquisar no mercado, entre um monitor e uma Smart TV, você pode ver que Smart TV de 32 polegadas mais ou menos, está quase a mesma faixa de preço de um monitor de 27 polegadas. Em torno de uns 1.200 a 1.500 mais ou menos. Nessa faixa, você vai adquirir esses dois produtos. Então, nessa mesma faixa de preços, de 1.100 a 1.500 reais, A vantagem de se ter uma Smart TV, de uma TV, né? É que você tem uma tela maior com baixo custo. Então, no mesmo preço, você consegue 32 polegadas, né? E outra, ele vem com funcionalidade de TV digital e entrada também para TV a cabo. Três, ele vem com a funcionalidade Smart TV. Então, você consegue usar, navegar browser, você consegue instalar alguns aplicativos, assistir YouTube. Mas, cara, acho que se você for utilizar uma Smart TV como monitor, ter essa funcionalidade de Smart TV, assim, não vai fazer, assim, tanta diferença. Porque você já está conectado com o computador. Então, tanto faz você ter essa funcionalidade ou não. A não ser que você queira utilizar depois para outras coisas, né? Aí sim, você pode considerar esse Smart TV. Mas, fora isso, eu não vejo, assim, tanta vantagem se você for utilizar como um monitor, tá? Ele vem com controle remoto. Então, isso eu acho um diferencial. Tem conexão Wi-Fi. Então, isso, eu falei, Wi-Fi não vai fazer tanta diferença se você já está utilizando como um monitor. Mas, se você tirar ele, você pode utilizar para outras coisas. Se você quiser levar a sua TV para um outro lugar. Então, aí sim, tem essa vantagem, né? E outra coisa também, conectividade. Por exemplo, na TV, você pode utilizar tanto para plugar o seu Playstation, o seu Xbox para jogar. Então, essa é uma das vantagens. Por exemplo, ele tinha entrada P2, né? Saída de P2, né? Ele vinha com 3 USB. Então, você podia conectar o seu HD para ler os conteúdos de vídeo. Vinha com saída de áudio óptico. Vinha com 4 saídas HDMI, fora o RGB. Para você poder conectar em um computador. E, além do mais, vinha com a caixa de som. Então, se você for ver assim, tem muita vantagem em uma TV. É inegável o custo-benefício que você vai ter em uma Smart TV conectada no seu computador ou laptop. Agora, vamos para o monitor da Samsung, né? Ele é de 27 polegadas. Mas o porquê eu acabei escolhendo? Se você não sabe o desenho rolar da história, é que eu acabei vendendo a minha TV de 32 polegadas para comprar esse monitor da Samsung de 27 polegadas, né? Então, por que eu optei por um monitor de 27 polegadas? É porque é melhor para uso de perto. Eu estava usando... Eu precisava... Por causa dessa pandemia, eu estou usando... Eu estou trabalhando em casa. Então, eu precisava de alguma coisa que possa me dar um conforto visual, né? Para os meus olhos. Então, esse monitor, assim, ele serve muito bem para usar de perto. Menos cansaço na vista. Redução de luz azul, né? E melhor tempo de resposta. Por exemplo, se você curte aqueles jogos de FPS, né? Então, ele não vem com um delay. Por exemplo, quando eu estava com a minha TV de 32 polegadas da LG, Por exemplo, ele tinha um delay no mouse, né? De meio segundo, mais ou menos. Então, vamos supor que você deu um tiro e só vai aparecer na imagem, assim, meio segundo depois. Então, isso é uma das coisas que eu não gostei muito. Mas no monitor, você não vai ter isso aí. A resposta, assim, é imediata. Então, para quem joga bastante, eu recomendo, assim, esse monitor, né? Agora, em parte de conectividade, ele só tem RGB. Ih, eu coloquei errado. Mas é RGB. HDMI e somente saída P2 para você conectar o seu headset. Então, e o tempo de resposta é um pouco menor, né? Então, essa é uma das grandes vantagens de se ter um monitor, né? Então, eu não estou falando o que é melhor, o que é pior. Mas é que, para o meu caso, assim, para poder trabalhar em casa, essa funcionalidade do monitor de cansa menos a vista foi um diferencial para mim, né? Enquanto que numa TV, um Smart TV, não da LG, mas isso aqui, se você for utilizar um Smart TV, assim, em geral, meus, eu acho que você não vai aguentar nem duas horas e o olho, assim, vai ficar todo vermelho e cansado, né? Então, vamos aqui para a próxima tela. Então, o porquê eu comprei o monitor? É por causa disso. Perfeito para longas horas de uso, né? Então, ele tinha redução de emissões de luz azul, trepidação e várias outras coisas mais, né? Então, esse foi um dos motivos de eu estar substituindo a minha TV para um monitor, né? E no próximo vídeo, eu vou estar mostrando, assim, o comparativo das imagens da minha antiga TV com o monitor. Então, vamos lá. E aqui vocês estão vendo as imagens do Smart TV da LG 32 polegadas modelo LS5700. Eu vou colocar, assim, várias imagens para vocês verem a diferença, né? Do brilho, das cores. E logo mais vai aparecer também do monitor da Samsung. E logo mais vai aparecer também do monitor da Samsung. E logo mais vai aparecer também do monitor da Samsung. E logo mais vai aparecer também do monitor da Samsung. E aqui vocês estão vendo as imagens com o monitor da Samsung modelo C27F390. Então depois dei uma comparada entre um ou outro, você pode voltar o vídeo, então vê mais ou menos a qualidade entre uma e a outra. Lembrando que a Smart TV da LG é tela IPS, tela plana, enquanto esse é uma tela VA, curvo, ok? E aqui vocês estão vendo as imagens com o monitor da Samsung. E aqui vocês estão vendo. E aqui vocês estão vendo. Então espero que vocês tenham gostado desse comparativo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!